Agora nós vamos para o livro de matemática. Quero que vocês abram, por favor, na página 132, tá bom? Um, três e o dois. Vamos ler também esse conto aí no livro de matemática. O ceguinho e o seu tesouro. Vamos lá. Um ceguinho que vivia daquilo que mendigava, juntou ao longo dos anos boa soma de dinheiro. Temendo que lhe roubasse o que a custo poupava, ele resolveu esconder tudo num cantinho do terreiro. Guardou a sua fortuna dentro de uma panela e a enterrou no jardim bem debaixo da figueira. Mediu com a bengala a distância da figueira até ela, que assim podia encontrá-la não obstante a cegueira. Cada vez que ele juntava mais uma boa bolada, ele desenterrava a panela, o dinheiro e acrescentava. Tampava com todo cuidado sua arca improvisada e ao pé da figueira de novo o seu tesouro enterrava. Mais um vizinho, safado, espionando o ceguinho, viu o coitado um dia escondendo seu dinheiro. Esperou cair a noite, foi até lá de mansinho, pegou todas as moedas e escafedeu-se ligeiro. Quando o cego descobriu que tinha sido roubado, ele perguntou-se quem seria o patife do ladrão. Pensou, deu tratos à bola, meditou, bem meditado e muito não demorou para chegar à conclusão. Próxima parte. Com um plano na cabeça, foi falar com o vizinho, que como quem não fez nada, cuidava do seu jardim. Amigo, eu estou doente, eu sou um homem sozinho, vou morrer sem ter ninguém que venha chorar por mim. Você é um bom homem, sabe agora do meu mal, porém eu tenho outro segredo que quero lhe revelar. Está vendo a figueira bem no meio do quintal? Debaixo dela, eu escondo tudo o que eu posso poupar, numa panela enterrada, que está cheia como o quê? Amanhã, mais uns trocados, ainda vou acrescentar. E no dia que eu morrer, vai ficar tudo para você. E quando chega esse dia, você pode ir lá desenterrar. Assim que caiu a noite, o vizinho ladravares foi correndo por volta, pôr de volta o dinheiro na panela. Logo eu o recupero, e com ele um pouco mais, pois o ceguinho doente vai esticar a canela. No dia seguinte, bem cedo, foi o ceguinho à figueira ver se achava a poupança por seu vizinho roubada. Encontrou logo a panela e dentro a fortuna inteira. Levou-a depressa dali para lhe dar outra morada. Escondeu-a com cuidado num cantinho bem seguro. Voltou correndo para a cerca e chamou o mau vizinho. Vizinho, venha correndo. Ai, que triste é o meu futuro. Tudo que eu tinha juntado, com sofrimento e carinha ao longo de tantos anos, de repente virou poeira. Eu não sei quem foi o autor dessa malvada proeza, mas eu sei que se pego, paga cara a brincadeira. Ele vai terminar seus dias na mais sinistra pobreza, pois eu lhe tomo de volta todo o meu dinheiro. O ladrão logo entendeu ter caído na cilada que o ceguinho lhe armara, ao dizer-lhe, seu herdeiro e ele, que tudo o que quis estava agora sem nada. Então, o homem achou que ia enganar o ceguinho e o ceguinho acabou enganando ele. Conseguiu o seu dinheiro de volta, que o vizinho tinha roubado. Agora vamos na página 134. Vou fazer a leitura com vocês da atividade. Observe as cenas e ligue a figura à palavra que corresponde à localização da panela. Então, você vai ligar embaixo, aonde a panela está embaixo da árvore. Em cima, ao lado e entre, no meio. 2. Observe a cena e ligue ao lugar onde o ceguinho escondeu a sua fortuna. Então, você vai ligar o ceguinho aonde ele colocou a sua fortuna, tá bom? Respondam aí e agora eu volto com a correção. Então, vamos corrigir aí a atividade de matemática. Então, é para você observar e ligar aí, ó. Então, ficou assim, ó. Embaixo é essa árvore aqui. Em cima é essa árvore aqui. Ao lado é essa árvore aqui. A panela está ao lado. E entre é essa aqui, que está no meio. E a 2, você vai ligar o velhinho até a panela, que foi onde ele escondeu o seu dinheiro, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de matemática hoje.